Um homem morreu em um capotamento esta manhã na BR-153 entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina. Um acidente muito grave, o Uno ficou todo destruído. O motorista, né, Venilson Alves Barbosa, de 43 anos, morreu na hora. Apesar das placas de Cascavel, o carro estava timbrado com a marca de uma empresa de frios na cidade de Cambé. O acidente foi em uma curva muito perigosa, próximo ao quilômetro 30 da BR-153, local conhecido pelos acidentes graves. A causa desse acidente pode ter sido uma aquaplanagem, tá? Dois acidentes fatais nas últimas horas na nossa região. E o que a polícia levantou de investigações, as causas podem ser realmente aquaplanagem. Por isso, tempo chuvoso diminuiu a velocidade e mais atenção no tránsito.